Ô meu filho, você tá sentando sozinho, você tá sentando sozinho, só com um pouquinho de ajuda da mamãe, né? Opa, 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 gente, mas que menino lindo, mamãe, sentando sozinho, que menino lindo, e esse sorriso, e esse sorriso? Ai, meu coelhinho, papai, meu coelhinho, filho, Jonas, ô mamãe, Jonas, ai papai, ai papai, é, o que foi, filho? Hã? Deixa eu ver o coelhinho, mostra papai, mostra papai, ai que gostoso papai, ei, ei cara, ei rapaz, Ei, rapaz, ei, ei rapaz, Jonas, ô rapaz, que lindo mamãe Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.